Enquanto eu tava sentando aqui pra gravar esse vídeo, eu recebi uma mensagem de um seguidor mostrando a nota do Rotem pra série É, que eu vou falar nesse vídeo, aí eu fiquei, meu Deus, já saiu a nota? Como assim? E a nota baixíssima, fica um pouco assustado Mas hoje eu quero falar sobre esta nova série do universo de John Wick Um universo muito rico, aliás Tanto que a Lionsgate, que é a dona dessa franquia, se aproveitou disso, fez quatro filmes da franquia principal Já engatilhou mais dois filmes, um deles sendo Balerina e estrelado pela Ana de Armas Que chega logo mais E claro que eles também pensaram em fazer uma série prequel de três partes Onde cada episódio dessa série é basicamente um minifilme Porque cada um tem ali uma hora e meia, se não me engano E ontem o Prime Video me convidou pra ir no evento de lançamento dessa série aqui no Brasil Pra assistir ela em primeira mão E eu fui, obviamente, porque eu adoro a franquia John Wick E acabei assistindo aí essa história que vai contar um pouco mais sobre o Hotel Continental que a gente vê nos filmes E também vai apresentar uma história ali sobre briga de família, briga de irmãos Que tudo isso acaba num banho de sangue E eu fui assistir esperando algo parecido com os filmes do John Wick Que eu particularmente amo É uma das minhas franquias favoritas de ação Mas eu acabei me surpreendendo com essa série porque ela não foi nada do que eu esperava Hoje eu quero conversar com vocês sobre O Continental do Mundo de John Wick O primeiro episódio estreia nessa sexta lá na Prime Video Então eu vou falar sem spoilers pra vocês assistirem aí sem preocupação Nas próximas sextas vão sair o episódio 2 e 3 Também poderemos falar aqui se vocês quiserem Coloca nos comentários se vocês querem que eu fale dos próximos episódios E antes de começar esse vídeo deixa o like que é muito importante Se inscreve aqui no canal se gosta de conteúdos de séries de filmes Falo muito sobre isso aqui E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir a série Ou se você já assistiu, me conta o que você achou dela Coloca lá que eu quero muito saber Uma das coisas que eu mais adoro na franquia de filmes do John Wick É a estética de produção do diretor Chad Steinhalski Que consegue ser muito misteriosa e ao mesmo tempo consegue prender muito a nossa atenção E assim, o terceiro filme por exemplo Que tem aquelas luzes neon É memorável, lembro de cada cena daquele filme E eu gosto da forma com que ele consegue dirigir o filme Colocando muita paixão no que ele tá fazendo Eu sinto muita paixão em todos os filmes dessa franquia Até porque, vamos ser sinceros, que as histórias da franquia John Wick Não são nada inovadoras Mas a forma com que construíram uma mitologia E um universo em cima desse personagem Foi magnífico E o formato também com que apresentam essas histórias na tela No caso, graças a esse diretor É também um ponto que faz com que a gente se conecte com tudo E claro, né, Keanu Reeves É o Keanu Reeves e ele dá a alma pro John Wick como ninguém Não veria outra pessoa interpretando esse personagem A não ser Keanu Reeves Ele é magnífico E quem nunca viu os filmes de John Wick E tava pensando em começar esse universo por essa série Já que ela é um prequel que se passa antes dos filmes Sentem dizer que é uma série que não explica Alguns conceitos desse Wikiverso, né Então assim, tem algumas coisas que se você assistir a série Você vai ficar boiando ali Porque foram explicadas nos filmes E você fica Nossa, mas é uma série prequel Então não deveria explicar na série prequel A pessoa que fez a série achou que não E quem já viu a franquia principal Vai valorizar ainda mais ela Porque essa série faz basicamente isso Valoriza os filmes anteriores E se autodesvaloriza Na trama aqui da série nós conhecemos o jovem Winston Scott Os fãs provavelmente devem conhecer ele de John Wick, né Devem lembrar dele como proprietário e gerente do hotel Que hospeda assassinos Onde ninguém pode matar ninguém No caso, o Hotel Continental E nos filmes ele é interpretado pelo Ian McShane Porém aqui na série ele acabou não chegando no ponto De se tornar o chefão E o foco da série é mostrar como ele chegou No topo do submundo do crime de Nova York E como ele derrubou o atual chefe do hotel O Comar, que é vivido pelo Mel Gibson Que entrega uma atuação apática Sem carisma e nada ameaçadora Com certeza é um dos personagens mais sensual aqui da série E toda a loucura dessa trama É ambientada na década de 70 Quando o irmão do Winston, o Frank Rouba uma importante prensa de moedas do Comar E o Winston vai ter que correr Pra ajudar esse irmão a escapar desse vilão aí E também ele vai aproveitar a situação pra se vingar desse chefão do crime E derrubar o império criminoso dele Porém o Winston não é tão habilidoso com armas quanto ele parece E aí ele acaba tendo que reunir uma equipe E essa equipe é constituída pela esposa do Frank, a Wen Que entrega uma das melhores cenas de luta no primeiro episódio com ela Um assassino e um bebê E também temos o Winston ali recrutando um trio de traficantes de armas Que assim, todos desse trio são carismáticos Mas nenhum consegue se sobressair tanto E quem realmente rouba a cena na série e carrega ela nas costas É o ator Colin Woodwell Ele entrega muito carisma pro Winston Ele consegue ser charmoso E realmente passa uma energia desse personagem jovem Assim como também eu sinto que a mesma energia é passada Pelo ator que vive o Charon O braço direito do Comar Que um dia vai se tornar ali o concierge do Winston Ele também consegue ter os trejeitos e o sotaque parecido E claro, algumas novas adições nesse universo também são bem-vindas Como a Michelle Prada vivendo a policial KD Que começou a investigar o Continental Então, e essa personagem tem um baita potencial Pra ser uma peça-chave Pra gente entender melhor a relação do hotel com a polícia E pra finalizar, eu só gostaria de dizer Que eu queria ter gostado mais da juíza vivida pela Kate McGrath Porém, a máscara que ela usa Acaba impedindo a gente de ver as expressões dela Tornando a personagem basicamente uma boneca de porcelana sem emoções Entretanto, tem uma cena dela no primeiro episódio Que ela não faz muito Ela fica basicamente parada Mas ela consegue entregar um olhar ali penetrante Enquanto ela vê um cara sofrendo e sendo espancado É uma boa cena E por falar em boas cenas, de ação no caso As cenas aqui da série até que são bem coreografadas E muitas delas me lembram da franquia John Wick Na verdade, a série tentou copiar muito do que rolou em John Wick aqui Você nota isso Tem muita cena que parece um copia e cola Dá até pra fazer um paralelo depois Porém, acaba que essas cenas tem um CGI muito ruim O sangue jorre e você sabe que é computação Mas ao mesmo tempo, sempre é um deleite ver os assassinos E os moncinhos brigando um com o outro Um botando pra fuder com o outro Tem várias armas ali sendo jogadas na mesa Tem criatividade rolando, sabe, nessas cenas de ação Então funcionam bem Tanto que logo no primeiro episódio A gente tem os dois assassinos que tem mais potencial aqui O João e a Maria Que são os assassinos principais da série E eles são silenciosos E por serem silenciosos, eles são amedrontadores Os dois prometem ser pedras no sapato do Winston e do Frank nessa jornada E de um modo geral, se você tá procurando uma série de ação De pancadaria, aquelas das boas, sabe? Com perseguição frenética e adrenalina Essa série até pode te agradar Até porque os assassinos da série são a melhor parte dela Até melhores do que a trama central de Irmãos ali Do Frank e do Winston Que fica abordando o passado problemático desses dois E como esse passado afastou um do outro Enfim, não é a melhor trama do mundo Só que assim, a série copia muito dos filmes principais Mas a estética linda dos filmes não tá presente aqui Na verdade, o diretor da série tentou fazer algo mais original E acabou falhando um pouco em encontrar essa tal originalidade E isso tornou a atmosfera da série um pouco artificial e genérica Tanto que as cenas aqui são escuras As cores são mais opacas Teve algumas escolhas até na montagem que não foram as melhores Principalmente numa perseguição ali de carro Que tem diversos cortes Tem tela preta aparecendo Tem caída aqui Tem a cena corta pra cá, corta pra lá Isso quebra muito o clima da cena E te desconecta um pouco da série Tanto que o episódio de uma hora e meia é longo demais Deveriam ter feito mais episódios um pouco menores Do que episódios muito longos Isso na minha visão E também deveriam ter feito uma história um pouco menos confusa Ela pode não ser tão confusa Se você tiver com os filmes frescos na cabeça Mas ela vai se tornar um pouco confusa Para as pessoas que gostariam, por exemplo, de ingressar nesse universo Porém, mesmo com os erros A série não é ruim Longe disso Na verdade, é uma série boa É um entretenimento agradável Para você dar play ali na Prime Video Mas ela não se equipara aos ciúmes Porque é difícil chegar aos pés de algo tão bom E a série até tentou copiar a fórmula da franquia principal Para ver se equiparava Mas ela acabou tropeçando em muitos momentos E só entregou algo assistível Que é genérico Isso não dá pra negar Mas vale seu play lá na Prime Video São três episódios A cada sexta teremos um episódio Me conta nos comentários se você pretende assistir Me conta se você gostou Se você não gostou Coloca lá Deixa o likezinho que me ajuda Não esquece de se inscrever aqui no canal Para próximos conteúdos de série de filmes Beijo Tchau, gente Tchau, gente.